Olá amigos do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje eu venho trazendo para vocês, pessoal, uma receitinha de face venda, tá? Uma receitinha deliciosa, é pastel de leite ninho com Nutella, pessoal. Dá para fazer para o face venda ou para você degustar uma deliciosa sobremesa aí na sua casa. Vale a pena ficar ligadinho, porque logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vem comigo! Bom, pessoal, para fazer a massa do nosso pastel de leite ninho, eu tenho aqui uma xícara de açúcar impoupável, tá? Uma xícara de açúcar impoupável e uma xícara de leite em pó. Olha, coloquei aqui o meu bolo na minha vasilha e vou misturar, tá bom? Então, essa massa, pessoal, eu vou dar ponto aqui com o leite condensado, tá bom? É muito importante você ir colocando aos poucos e colocar uma luva, tá? Porque o calor das mãos, ela acaba desandando essa massa aqui. Então, é uma massa muito sensível. Você tem que ir aos pouquinhos, tá? No final da receita, eu vou mostrar para vocês, no final de colocar aqui o leite condensado, eu vou falar para vocês aí a quantidade que eu usei, tá bom? Olha, eu vou colocando sempre aos pouquinhos e vou mexendo. A princípio, pode até mexer com a colher, tá? Mas é muito importante você colocar a mão na massa logo de princípio, por quê? Se ela ficar mole você mexendo com a colher, quando você colocar as mãos para mexer, o calor da mão já vai amolecer mais ainda a massa, tá? Olha, agora eu coloquei uma luva e vou começar a apertar a massa. Quando ela ficar... a massa está boa, pessoal? Quando ela ficar maciazinha, tá bom? Bem macia, mas ela pode passar do ponto muito fácil se você ir colocando quantidades maiores de leite condensado para poder modelar. Vai aos pouquinhos, aos pouquinhos que você vai acertar a massa. Olha só, a minha já está quase virando uma farofa. Eu vou colocando leite condensado e vou amassando. É esse processo para fazer esse docinho, tá? Esse pastelzinho de leite ninho, tá, pessoal? Essa foi uma sobremesa que já bombou aí na internet, tá? Mas tem muitas pessoas que ainda estão fazendo para vender, tá? Fazendo porque simplesmente é muito gostosa mesmo essa massinha aqui do leite ninho e também Nutella, né, pessoal? Nutella é Nutella, não é qualquer doce aí, não é qualquer chocolate. Olha só. Vou fazendo ela aqui. E até um jeito, pessoal, para você que está desempregado, para você que quer fazer uma rendazinha extra, até um jeito aí fácil de você começar a vender. Porque todo mundo gosta de sobremesa, pessoal. E essa sobremesa, você coloca no potinho, tampadinho. Aí, ó, é só oferecer, tá? Sempre vai ter alguém querendo comer uma sobremesa ainda mais deliciosa desse jeito, tá bom? Olha só. Coloquei mais leite condensado e está quase chegando no ponto a minha massa. Eu vou misturando mais um pouquinho. Olha, o ideal, pessoal, dessa sobremesa aqui é você fazer ela num tamanho menorzinho, tá? Porque é uma sobremesa mais cara, tá bom? E aí, se você tem lanchonete, se você tem bar, padaria, você vai colocar em cima do balcão para poder vender. Agora, você pode também colocar nas caixinhas térmicas. Isso aí para vender também é uma ótima opção para quem quer fazer aí aquela famosa rendazinha extra, pessoal, que nunca é mal, né? Nunca é demais um dinheirinho extra. Olha só. A massa já está tomando liga, pessoal. Aí, ó, você para um pouquinho de colocar o leite condensado e vai misturar até ela dar o ponto. É muito importante você ir fazendo por etapa até chegar... Se chegou nesse ponto aqui, não tem mais erro, tá, pessoal? Chegou no ponto que a massa ficou macia e não desandou, não tem mais erro. Aí, o importante é você sempre deixar ela embalada. Por quê? Porque é igual massa de pastel, ela resseca. Ela ressecou, você não consegue modelar, tá? Aí vai ter que colocar mais leite condensado e amassar para voltar o ponto, tá? Olha, a minha está terminando aqui. Eu vou deixar ela, pessoal, embaladinha num saco plástico e vamos lá modelar a nossa massinha. Olha, que massinha fofinha, tá? Está pronto a massa, tá? Do nosso pastelzinho. Vamos dar aquele salto no vídeo e eu já vou mostrar para vocês. Olha, está aí a minha massa. Show de bola. Agora eu vou tirando os pedacinhos, pessoal, e vou modelar. Está naquele modeladorzinho de pastel que é baratinho, que você acha em casas de embalagem, em casas de festa, tá? Olha, entre um plástico você vai abrir a massa porque facilita. Faz uma bolinha de massa, dá uma primeira abertura nela e aí você vai abrir entre plástico. Você controla muito fácil aí para poder modelar. Vai abrir maiorzinho um pouquinho que o modelador, tá? Maior um pouquinho que o modelador. Eu vou mostrar para vocês. É baratinho, pessoal. Você acha fácil. Se você não conseguir achar o modelador, você vai fechar com um pastel, tá? Vai usar um molde aqui para cortar redondinho e vai fechar com um garfo. Mas esse molde aqui, pessoal, ajuda muito na hora de trabalhar com esse tipo de pastel. Olha, coloquei ele aqui. Acertei aqui a profundidade dele aqui e vou vir com a Nutella, tá bom? Pessoal, eu pesei o meu depois de pronto, tá? Aproximadamente aí de 50 a 55 gramas cada pastelzinho, tá? Cada pastelzinho. Aí você vai colocar Nutella. Não pode colocar muito, tá, pessoal? Porque senão na hora de fechar ela vai espirrar, vai sair e aí vai ficar todo feinho o seu pastel. E pronto. Olha que fácil com esse fechador, pessoal. É só apertar e aí sobra. Já sai tranquilamente. Você vai fazer isso com todos os seus pastelzinhos. Olha só. Fica muito bonito. Você coloca na embalagem aquelas de plástico, tá? Com tampa. Bonitinho. Se você tiver uma etiquetazinha, você vai colocar a etiquetazinha, né? Com a sua logozinho para o face venda. Olha só. Todos arrumadinhos, pessoal. Eu fiz o custo desse docinho, ele sai de custo, tá? De R$1,26. R$1,26, tá bom? Você pode vender ele de R$2,50 a R$3,00 cada unidade dessa, tá bom? Que você vai conseguir vender bem. E é super delicioso. Então tá aí, pessoal. Tá aí mais essa receitinha. Espero que vocês gostem. para o face venda. Se você gostou, compartilhe o vídeo ou qualquer um vídeo do canal. Se você é novo e não é inscrito, se inscreva para receber de primeira mão todas as novidades do canal. Tá bom? Olha ele aberto. Um beijão para todos, pessoal. Um grande abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.